O tema 209, vai ser julgado esse ano? O que é? Como é que a gente analisa isso? Bem, o seguinte, para ele ser julgado esse ano, o Nunes Marques, que é o relator, tem que proferir o voto. Ele é o relator, então ele tem que proferir o voto dele. E ele já está atrasado, porque ele tem dois anos para fazer isso, e já deu dois anos em abril. Então já fechou, agora ele tem que se coçar para apresentar esse voto. Quando ele apresenta o voto, ele levanta a mão. Ele levanta a mãozinha e diz, olha, terminei aqui, bota na pauta aí. Aí o processo sai, o processo sai e entra na fila da pauta. A fila da pauta, o que é? Ele fica lá na fila para entrar para o plenário para ser julgado. Plenário virtual ou plenário presencial. Normalmente é o plenário virtual, por quê? Para ser mais rápido. Porque aí os ministros vão votando, os ministros têm uma semana para votar aquele processo. Geralmente é de sexta a sexta-feira. E aí o que acontece? A pauta é montada com antecedência. Então agora eles vão sair de férias. Agora mês de junho, eles estão bem loucos, bem loucos, bem loucos. No mês de julho os caras saem em recesso. Olha bem que louco, no mês de julho saem em recesso. Quando vota? Em agosto. Agora antes de sair, eles fazem a pauta do segundo semestre. Mas se não tem o voto proferido, não vai entrar na pauta do segundo semestre. Então, vou ser bem sincero. O medo, e tudo indica, tudo indica, tudo indica que vai ficar para 2025. Tá? Tudo indica. Se já tivesse o voto pronto, aí ele ficava ali, ficava ali, ficava ali. E aí eles podiam entrar na pauta. Mas como não tem o voto, então, muito provavelmente vai ficar na pauta para 2025. Infelizmente, essa é a projeção, assim que eu estou fazendo, bastante sinistra do tema 12 a 9. Legal? Muito grato, Almirio, pela sua pergunta. Maravilhado. Muito bom. Maravilhado. 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 O que é isso?